Hoje teremos a grande festa na pesquisa! Então vamos! Hora de mergulhar! Hora de mergulhar! Me esperem! Vou ter que trocar meu óleo! Hora de nadar! Hora de nadar! Hora de nadar! Hora de dar bola de acaiol! Hora de nadar! Hora de nadar! Já chega! Então essa é a nossa grande festa na piscina! Amigas! Hora de nadar! 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 Tá, não, né, que acabou. Vou ter que ir na rua comprar. Bom, cheguei. Tô vivinho. Não sei mais o que dizer. Não sei que meus amigos estão se afogando. Amigos! Não sei. NOOOOO 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 Look at this kid, I don't want it NOOOOO OH NO GAMBEE 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 YES GAMBEE 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 GAMMEE GAMBEE GAM SCHETT GAMBEE GAM ZNUN GAMPT GAMMEE GAMBEE 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 GAMPT saltar de novo